Música O Brasil ocupa o quarto lugar em número de mortes decorrentes da atividade profissional, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Dados do último levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelam que em 2011 foram registrados 711 mil acidentes de trabalho. Para falar sobre esse assunto, a atuação da Justiça do Trabalho e a democratização do Poder Judiciário, o Brasil Justiça, desta semana, entrevista a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Maria Madalena Telesca, magistrada há 23 anos. Na MB, ocupa o cargo de Vice-Presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas. Doutora Maria Madalena, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, eu é que agradeço a oportunidade de participar desse programa e poder discorrer um pouco sobre esses assuntos de interesse não só do Judiciário Trabalhista, mas acima de tudo da sociedade brasileira. Quais são os tipos de acidentes considerados de trabalho? Acidentes de trabalho, primeiro nós temos aquele acidente típico que ocorre no ambiente de trabalho quando um empregado sofre um corte numa máquina, uma queda, algo assim. Temos também os acidentes de trajeto, que são aqueles que ocorrem no trajeto de ida e volta do trabalhador de sua residência. Temos a doença profissional que, por força de lei, se equipara ao acidente de trabalho. E atualmente já incluímos até nessas doenças profissionais, depressão, que às vezes resta bem evidenciado que ela decorre ou das condições de trabalho ou do tipo de trabalho. Em quais áreas existem mais acidentes de trabalho? Eu não posso te dar uma resposta segura, mas a construção civil e a indústria frigorífica são duas áreas muito vulneráveis, onde se percebe que os trabalhadores trabalham ainda em condições bastante difíceis. Muitos trabalhadores sofrem acidentes de trabalho e perdem seus direitos por falta de informação. O que deve ser feito em caso de acidente? No caso do acidente, o importante é que o empregador emita imediatamente a CATE, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que deve ser encaminhada à Previdência Social. Ou se esse empregador se recusar a fornecer esse documento ao trabalhador, ele deve se dirigir ao seu sindicato, que também pode fornecer esse documento para o trabalhador. Os acidentes de trabalho têm sido julgados pela Justiça do Trabalho após a reforma do Judiciário. Existe uma nova abordagem sobre esse assunto? Existe. Na minha região, na quarta região, nós temos duas varas especializadas em acidente de trabalho, uma funcionando em Porto Alegre e a outra na cidade de Caxias do Sul, que é um importante polo metal mecânico do Rio Grande do Sul. E nessa vara está acontecendo uma experiência muito importante nesse momento. É um grupo de trabalho que é o juiz do trabalho da vara especializada, o auditor fiscal do trabalho, que é quem fiscaliza, não, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil. Por que isso? Porque muitas vezes, por falta de imediatidade no exame do local onde ocorreu esse acidente, se chegava à conclusão de que ele teria sido resultado de imperícia do trabalhador. Agora, com todo esse grupo de trabalho, que a Polícia Civil vai diretamente lá no momento, tem se verificado com muito mais frequência que há problema numa máquina, falta de treinamento do trabalhador para a utilização daquele equipamento e outras circunstâncias que permitem verificar que não era do trabalhador a culpa ou que, no mínimo, existe uma corresponsabilidade do empregador. Qual a importância da nova lei que regulamenta as atividades dos trabalhadores da área de transportes? É muito importante. Essa é uma lei que foi muito resistida, né? Porque todos nós temos notícia do morticínio que ocorre nas estradas brasileiras e, com frequência, envolvendo caminhoneiros que estão dirigindo há 20, 30 horas sem descanso ou parando para uma refeição e nada mais, às vezes até fazendo uso de algum estimulante para poder continuar no violante. Com essa lei que regulamenta o tempo máximo de trabalho do empregado em transporte, os intervalos que ele deve realizar a cada 4 horas de trabalho, está se protegendo a vida desse trabalhador e também a vida de todas as pessoas que estão circulando nas vias desse país. O Tribunal Superior do Trabalho desenvolveu o programa Trabalho Seguro. Como é que funciona esse projeto? O Programa Nacional Trabalho Seguro é um projeto desenvolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho junto com o Conselho Superior do Justiça do Trabalho. E ele visa, em parceria com instituições públicas e privadas, desenvolver ações e projetos na prevenção do acidente do trabalho. E já tem algumas experiências. No Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, foi feita uma reunião com Cipeiros. Cipeiros são os trabalhadores que integram as comissões internas de prevenção de acidentes das empresas. Também foi realizado um fórum virtual com juízes do trabalho do país inteiro para discutir sobre as perícias médicas de acidentes do trabalho. E, recentemente, na posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, tivemos a notícia de que ele pretende desenvolver, em parceria com o Poder Executivo, um programa de comunicação com a sociedade, provavelmente através da mídia, impactante para mostrar, para prevenção, basicamente, do acidente do trabalho e também do trabalho infantil. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Maria Madalena Telesca, vai falar da atuação da Justiça do Trabalho. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para a pós-graduação do Colégio Interamericano de Defesa, promovido pela Escola Paulista da Magistratura. O curso será realizado de julho deste ano a junho de 2015, na sede do Colégio Interamericano de Defesa, em Washington, nos Estados Unidos. A escola oferece três vagas destinadas a magistrados do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar e membros do Ministério Público. Para se inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre os acidentes do trabalho. Agora, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Maria Madalena Telesca, vai falar da atuação da Justiça do Trabalho. Doutora Madalena, a precarização do trabalho tem aumentado? Sim, a precarização do trabalho no Brasil tem aumentado. Nós estamos vivendo um momento de pleno emprego, mas estamos também vivendo um momento de terceirização desenfreada. O que significa terceirização? É aquele trabalhador que presta serviço através de uma empresa prestadora de serviços para uma outra empresa que é a dita tomadora de serviços. Quais são as consequências da precarização? São várias as consequências. Em primeiro lugar, esse trabalhador não é empregado da empresa que toma o seu serviço, ou seja, ele não integra a categoria dos empregados daquela empresa. Isso afeta os sindicatos, isso afeta em muito as condições de trabalho. Esse trabalhador não tem a mesma proteção que o trabalhador da empresa. Inclusive, estatísticas demonstram que de cada cinco acidentes do trabalho, quatro acontecem com trabalhadores terceirizados. Como tem sido a atuação da Justiça do Trabalho? As associações de magistrados também têm contribuído? Sim. Primeiro, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela reconhece no caso de lesão, ou seja, quando um trabalhador não tem os seus direitos trabalhistas atendidos, a responsabilidade dessa tomadora de serviço, uma responsabilidade subsidiária, ou seja, se o empregador, esse prestador de serviço, que com frequência é uma pequena empresa que não tem nem condições de arcar com todas as obrigações daquele contrato, se ela não o faz, o tomador de serviços deverá ser compelido a fazê-lo, ou seja, a pagar esse trabalhador. E as associações têm combatido de várias maneiras. Por exemplo, num outro momento, é uma outra situação também de precarização do trabalho, houve uma tentativa de flexibilizar os direitos trabalhistas, no seguinte sentido, que aquilo que fosse negociado entre as partes teria prevalência em relação àquilo que a lei fixa. E com certeza, essa negociação não seria para aumentar, e sim para diminuir os direitos. Houve um grande movimento das associações de juízes de todo o Brasil, fomos ao Congresso Nacional e conseguimos, junto com, é óbvio que com outras instituições da sociedade, inclusive dos sindicatos, inviabilizar, e esse projeto de lei não foi aprovado. Nesse momento, existe um outro projeto de lei bastante nefasto, que pretende afastar a responsabilidade do ente público, quando for ele o tomador de serviço desse trabalhador através de empresas terceirizadas. Ou seja, aquele ascensorista do meu próprio tribunal, as pessoas que trabalham na limpeza dos entes públicos, que se constata aqui em Brasília, que é onde estão todos os poderes, também é um projeto nefasto e que criaria, inclusive, uma segunda categoria de trabalhadores, aqueles que não poderiam exercer totalmente os seus direitos. A precarização também tem sido constatada em outros países. Aqui no Brasil, ocorre de forma semelhante? O fenômeno da terceirização e da precarização do trabalho, ele é presente em todos os países da América Latina, seja a terceirização, seja a trabalho infantil. E isso, inclusive, levou a Associação dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul, em conjunto com a sua Associação Nacional e a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, a editar essa cartilha, que, invocando as normas da Organização Internacional do Trabalho, destaca os direitos básicos dos trabalhadores latino-americanos. Cartilhas semelhantes, nós temos aqui a cartilha do trabalhador, a cartilha contra, é óbvio, sobre o trabalho infantil, e outras, em geral. O trabalhador que se sentir prejudicado, ele deve fazer o quê? Ele pode ir em busca do seu sindicato, ele pode fazer uma denúncia, se for o caso, junto à superintendência, trabalho e emprego, e, acima de tudo, ele pode buscar a Justiça do Trabalho, que é uma justiça gratuita, que conta com mais de 1.500 varas do trabalho em todo o país, 24 tribunais regionais do trabalho, e que existe para atender a sociedade e solucionar esse conflito entre o capital e o trabalho. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Maria Madalena Telesca, vai falar da democratização do Poder Judiciário. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz na Bahia é muito bom, por um lado, muito gratificante sobre todos os aspectos, e um pouco, lógico, desconfortante de outro. Mas aí, não só pela Bahia, não só pela estrutura de trabalho da Bahia, mas pela própria estrutura do Poder Judiciário. Muito acúmulo de trabalho, pouca estrutura, pouco número de servidores, e isso faz com que a prestação jurisdicional acabe sendo atrasada. Mas ser juiz na Bahia é muito bom. A Escola Nacional da Magistratura vai realizar, nos dias 5 e 6 de junho, o terceiro curso de processo eletrônico em Brasília. A capacitação oferece 40 vagas destinadas a magistrados associados à AMB. A seleção será feita por meio de sorteio. Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de abril no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos dois blocos anteriores, conversamos sobre os acidentes do trabalho e a atuação da Justiça do Trabalho. Agora, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Maria Madalena Telesca, vai falar da democratização do Poder Judiciário. Doutora Madalena, a senhora é vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, e eu gostaria de saber como é que a associação tem trabalhado a democratização do Poder Judiciário. A democratização do Poder Judiciário é compromisso de campanha da AMB. Aliás, todas as associações de juízes têm como princípios, basicamente, a democratização interna e externa do Poder Judiciário e a efetivação dos direitos fundamentais. Na Justiça do Trabalho, esse tema também é bastante abordado? Com certeza. O Judiciário Trabalhista sempre buscou, seja através dos seus integrantes, a democratização do Poder Judiciário. Por meio de quais mecanismos se traduz ou se realiza a democratização do Poder Judiciário? Nós temos duas situações, a democratização externa, ou seja, no relacionamento com a sociedade, e a democratização interna do poder. Na democratização externa, eu vou citar exemplos do meu tribunal, que é a minha realidade, é onde eu vivo. O Tribunal Regional do Trabalho agiu de forma pioneira ao realizar audiências públicas em várias cidades do interior gaúcho, quando se pretendeu alterar a localização de varas do trabalho que apresentavam um menor movimento, próximas às cidades com maior movimento. Para nossa surpresa, essas comunidades se movimentaram no sentido de que essas varas não fossem movidas dali. O que, inclusive, levou o Tribunal rever o seu plano e, então, buscar, através de lei, a criação de varas nessas outras localidades que necessitavam também da Justiça do Trabalho. Da mesma forma, junto a essas micro-regiões do Estado, o Tribunal também, em audiências públicas, discutiu o planejamento estratégico do Tribunal. Isso é uma abertura, com certeza. Além disso, na Justiça do Trabalho, no Rio Grande do Sul, nós temos o Fórum Permanente de Defesa da Justiça do Trabalho, que é composto por representantes do Tribunal, da Associação de Juízes, da Associação de Peritos, da Ordem dos Advogados, da Associação de Advogados Trabalhistas, da Associação de Advogados de Empresa, onde se discutem assuntos de interesse dos operadores da Justiça do Trabalho e do funcionamento da Justiça do Trabalho como um todo. E na minha turma, na turma que eu integro, nós temos algumas experiências também. Uma delas é a... as nossas sessões são todas transmitidas pela internet. Outra experiência que nós temos, que ainda os advogados... que é implementada pelo tribunal, mas a turma que está disponibilizando essa ferramenta é aquela que eu integro. Sustentação oral por videoconferência. O que quer dizer isso? O advogado que está lá no interior, a 600 quilômetros de Porto Alegre, ele não precisa vir até Porto Alegre no dia da sessão para fazer essa sustentação. Nas cidades de Santa Maria e de Santo Anjo, ele já pode fazer isso através de um sistema e no telão ali, nós nos... e pelo nosso sistema de comunicação e de rede interna, nós nos comunicamos com ele e assistimos à defesa dele. E uma outra experiência bem interessante de democratização externa são as sessões de julgamento nas universidades. Há vários anos atrás, numa homenagem a uma juíza que tinha trabalhado muitos anos na localidade de Pelotas, foi realizada uma sessão assim. Recentemente, a segunda turma do tribunal fez uma sessão de julgamento na PUC. E a turma que eu integro, em dois anos, já fez cinco sessões de julgamento em universidades. Uma em Porto Alegre, outra em Canoas, Novo Hamburgo, Grava Taí e Passo Fundo. Nós levamos todo o aparato da sessão, os processos, os computadores, e para um auditório que já chegou a ser de 500 alunos, inclusive fizemos sessões à noite, porque os estudantes que trabalham não poderiam estar ali de dia. E foram momentos muito interessantes, porque nós estávamos explicando o nosso trabalho para aqueles estudantes e, quem sabe, até despertando vocações para o direito do trabalho, seja como advogado, seja como servidor, seja como juiz. E a democratização interna, existem alguns avanços nos tribunais regionais do trabalho? Existe. Volto a falar da experiência do meu tribunal. Começo destacando que, por pleito da associação, que tudo começa de... O movimento associativo é importante por isso, porque os pleitos de democratização, eles começam dentro da associação. Nós começamos a ter juízes de primeiro grau nas comissões do tribunal, comissão de juiz prudência, comissão de planejamento estratégico, no conselho da escola judicial e alguma outra que agora não me recordo. Então, nas comissões do tribunal, temos juízes de primeiro grau. Então, os juízes de primeiro grau estão participando da administração do tribunal. Mais adiante, se criou o fórum de diretores do foro. Cada localidade que tem mais de uma vara tem um diretor do foro. E esses diretores do foro têm se reunido em Porto Alegre, têm transmitido ao tribunal as necessidades das suas localidades onde estão atuando. E essas necessidades são muito ambas. Pode ser até alguma necessidade de um equipamento. Mas estão sendo ouvidos, estão discutindo. Isso é uma abertura. E a novidade mais importante, com certeza, é a questão da eleição direta para a administração dos tribunais, que é o pleito de todos os juízes do Brasil. Isso ainda não aconteceu. Na verdade, existe uma experiência pioneira no TRT de São Paulo quando, na Associação de Juízes, na Amatra 2, foi feita uma consulta. Mas no âmbito da associação. No Tribunal Regional do Trabalho, houve uma evolução. Por provocação da associação, o tribunal concordou e o tribunal coordenou essa consulta para os cargos de presidente, vice-presidente e diretor e vice-diretor da escola. Corregedor e vice-corregedor não, porque é necessário um avanço maior para se aceitar que os juízes elejam também esses que fiscalizam a atividade do juiz. E aqui está o caderno da revista da Amatra 4, onde noticia essa eleição histórica. Porque no ano passado, o tribunal concordou. Talvez um momento especial, porque o Tribunal Regional Trabalho, naquele momento, cinco desembargadores eram ex-presidentes da Amatra 4 e um outro ex-presidente da Amatra 4 era o juiz auxiliar da presidência. É um pleito da MB também, eleições diretas. Com certeza, o que eu disse, esse é um pleito de todo juiz. E a MB agora está engajada nessa campanha em nível nacional e usando o exemplo da Amatra 4. E o mais interessante é que realmente, depois, o tribunal, na eleição, através dos integrantes do tribunal, ratificou a escolha dos juízes de primeiro grau. Aqueles que foram escolhidos no primeiro grau também foram escolhidos no segundo grau. Gostaria que a senhora falasse também como é que funciona a democratização do poder judiciário em outros países. Olha, pela minha experiência, porque eu faço parte de um grupo de juízes, entre os quais o doutor João Ricardo, que desde 2001 se reúne e somos a comissão permanente de organização do Fórum Mundial de Juízes, que já teve seis edições. E que esse Fórum Mundial de Juízes é integrado, promovido por todas as associações de âmbito nacional do Brasil, inclusive a MB, as regionais do Rio Grande do Sul e mais algumas de outros estados. passamos a ter um relacionamento mais estreito ainda com os juízes em geral dos países da América Latina e também da Europa. E o poder judiciário brasileiro tem um grau de independência ímpar. E nesse convívio, o interessante é que, através do Fórum Mundial de Juízes, foram ocorrendo alguns desdobramentos. Foi criada uma rede ibero-americana de juízes, foi fundada a Associação Latino-Americana de Juízes de Trabalho, que era talvez já um sonho de algum grupo de juízes da Argentina e do Brasil. E, por incrível que pareça, os juízes do trabalho do Peru, os juízes do trabalho, fundaram uma associação nacional deles também. Isso demonstra que o contato, o convívio, se vai alastrando experiências e a democratização vai avançando, porque esses juízes se sentiram, de alguma forma, apoiados ou fortalecidos pela experiência do Brasil. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer, no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Sou o juiz João Luiz Fischer Dias, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Hoje estou na vara de família. Escolhi a profissão de juiz porque sempre foi um sonho de infância. E é um local onde nós podemos ajudar as pessoas, dar decisões que fazem prevalecer o direito, que contribuem para a liberdade das pessoas, para que as pessoas tenham um convívio melhor em sociedade. A dica para quem quiser seguir a carreira é se dedicar muito aos estudos, realmente fazer uma opção de se dedicar aos livros, de estudar, de fazer um concurso público com seriedade. E quem optar por essa condição chegará lá. Agradeço a juíza Maria Madalena Telesca pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de ter estado aqui e ter falado um pouco da justiça do trabalho, que me é muito cara, e também do trabalho associativo, ao qual eu tenho dedicado uma parte importante da minha vida. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail, brasiljustiça.amb.com.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.